Aqui no Instagram agora, eu estou pronta para conversar com ele, César Menotti. O César Menotti, do César Menotti e Fabiano. Mas a gente vai conversar com o César Menotti. Vai ser um prazer enorme para mim. Olá, Olita! Tudo bom? Excelente, uma satisfação imensa falar com você de novo. Imagina, o prazer é meu. E eu que pensava que você era mineiro, hein? Pois é, sou paulista. É paulista. Hoje eu estava lendo sobre você. É um irmão de cada lugar, é? É, eu sou paulista da cidade de Itapira e o Fabiano é de Califórnia, no Paraná. Teu pai circulava mesmo, né? Muito, muito. Para você ter uma ideia, o Fabiano estudou em mais de 20 escolas. Meu Deus! Isso porque só foi até a sexta série. Meu pai andava muito, mudava muito. Meu pai já era meio cigano, ainda era garimpeiro, aí você pensa, né? Ah, ele era garimpeiro. Garimpeiro. E vocês chegavam a ver o fruto do trabalho dele, assim? Sim. Graças a Deus, meu pai foi um cara bem sucedido no garimpe. Para você ter uma ideia, em 89, meu pai ficou 12 minutos no ar, no Fantástico, falando sobre garimpe. Falando sobre garimpo? Sobre garimpe. Nossa, 12 minutos? Que ano? 89. Então, é mais importante ainda, porque em 89, a TV Globo ainda tinha aquela coisa de não falar mais de 3 minutos, 4 minutos, a pessoa muda de canal. Era uma máxima dentro da empresa. Hoje... Ele ficar 12 minutos falando é genial. Hoje, a gente vai em televisão, algum programa de bate-papo, matéria, é mais comum ficar muito tempo na TV. Claro. Mas naquela época não era, era uma coisa extraordinária. Eu tenho certeza absoluta, porque eu fazia as entrevistas do Hoje de Sábado, nos anos 80, exatamente. E quando eu passava de 4, 5 minutos, eu tinha que me explicar, sabe? Não era natural, assim. Pode passar e pronto. Não tinha que falar, não, mas vale, por favor, veja. Eu tenho certeza que vale a pena assistir 7 minutos, entendeu? Ele ficou 12. É verdade. E foi muito interessante, porque o papo da matéria foi o seguinte, o motivo da matéria. Que meu pai era um garimpeiro aventureiro, itinerante. Ele ia para as matas. Ele ia para o meio da selva, da Amazônia, lugar que ninguém nunca pisou. De repente, meu pai descobriu um garimpo dentro da cidade. Um garimpo de um rio que passava dentro de uma cidade. E o repórter achou muito interessante aquilo, né? As pessoas que trabalhavam na mata começavam a trabalhar dentro da cidade. Que era aqui no Rio de Janeiro. Então, a matéria foi sobre isso aí. No Rio de Janeiro tinha um garimpo, numa cidade... É, numa cidade chamada Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Nem é tão pequeno assim, Paraíba do Sul. Não. É uma cidade média. E vocês são quantos irmãos? Nós somos em três. Eu sou o mais novo. Eu sou de 82. Aí tem o Fábio, que é de 77. E o Fabiano, que é de 79. Nossa! Três garotos, mais ou menos, da minha idade. Devia ser punk nessa casa, não é não? Pois é. Você imagina a minha mãe, né? Mudando todo mês, carregando estante menino. Carregando esses moleques danados. Vocês eram danados? O meu irmão era muito, 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 o Fabiano. O Fábio também. Eu era o mais tranquilinho. E agora, na vida adulta? Quem é mais tranquilo? Na vida adulta, o Fábio é mais tranquilo. Eu sou bem tranquilo. Acho que agora meio que organizou as coisas, sabe? É, agora todo mundo se acalmou. Todo mundo meio equilibrado. E o que o Fábio faz? O Fábio, ele é nosso empresário. Ele, junto com o Pedro Mota, ele cuida de toda a nossa carreira. E ele também é pastor voluntário. Olha, e vocês são religiosos? Ou só ele? Não diria assim religiosidade, de ritos, de compromissos. Mas nós temos um relacionamento com Deus. Uma coisa comum para a gente é fazer oração. É uma coisa comum para a gente entender a graça de Deus na nossa vida, gratidão. Então, está sempre entendendo que coisas boas que nos acontecem são favores e merecidos. É, vocês são gratos e acreditam em Deus. Sim, exatamente. Me diz uma coisa. Vocês começaram a cantar em barzinho? Vocês fizeram essa trajetória? Sim. A gente começou nos bares em Belo Horizonte. Numa dessas passagens do meu pai, de garimpo em garimpo, o meu pai foi para um garimpo que ele era a última cidade do Brasil depois do Iapoque. 60 quilômetros depois do Iapoque. E nessa viagem a gente não foi. Ele deixou a gente em Belo Horizonte. E aqui nós começamos a vida. E começamos a tocar nos churrascos, para os amigos, nas festas e tal. Dali a pouco pintaram os bares. E os bares foram uma escadinha. Foi crescendo, crescendo e as coisas foram acontecendo. E nos bares foram os primeiros cachês, então, né? Porque antes o churrasco era de amigo, né? Não, os primeiros cachês foram antes. Porque o nosso pai queria muito que a gente fosse artista. E ele investia muito nisso, sabe? Quando ele pôde, ele gostava muito que a gente lesse. Ele nos colocou para estudar teatro, para estudar música. Então, sempre que vinha uma visita na nossa casa, a gente tinha que cantar, tinha que tocar, tinha que fazer um sketch, tinha que declarar uma poesia. E a gente fazia uma brincadeira depois, que era passar o chapéu, pedindo dinheiro. Então, os nossos primeiros cachês foram aí. Aí começamos a tocar nos churrascos, para os amigos. Mas, para te falar a verdade, a gente só fez um que foi de graça, que foi o primeiro. Depois desse primeiro, já começaram a pagar a gente. É mesmo? Então, vocês começaram a ganhar dinheiro cedo, né? Foi. Nossa trajetória na noite foi rápida, assim. Vocês tinham que idade, essa época do churrasco e tal? Vocês tinham que idade? Eu tinha uns 16 anos. Para você se comparar com colegas, o Vitor e Léo, por exemplo, que tocou 25 anos na noite. Nós tocamos uns quatro ou cinco. E foram e já decolaram, né? Aí já foi embora. E quem é que fez essa passagem dos barzinhos para uma carreira realmente mais sólida e nacional? Bom, a gente tinha uma meta. Não foi nada por acaso. A música sertaneja aqui em Belo Horizonte... Está me ouvindo? Eu estou, mas passou um carro aqui desse... Passou um fantasma. É, passou um negócio que parecia um avião, né? A música sertaneja em Belo Horizonte era uma música periférica. Era, assim, a música dos bailões, o pessoal ia dançar, tal, forrós. E a gente queria levar a música sertaneja para um ambiente que ela não tinha chegado ainda. Então, nós focamos nas boates da Zona Sul. Pô, ninguém toca lá. E fomos batalhando onde um amigo nosso abriu uma oportunidade para a gente na Zona Sul, numa casa que só frequentava universitários. Caramba, o sertanejo na boate. É, e nos deu a terça-feira, que era o pior dia da semana. Chamava Observatório. E ali nós começamos a cantar ali para 10 pessoas, 20, 30. Um mês depois, a casa já estava lotando de um público que não ouvia música sertaneja. E a gente também não cantava música agitada, só cantava música romântica. Porque, quando a gente cantava música agitada, as pessoas começavam a dançar e paravam de assistir a gente. Nós conseguimos ter essa percepção. A gente só cantava música romântica. E esses universitários, eles estudavam em Belo Horizonte, mas muitos deles não eram de Belo Horizonte. Era do interior. Era do interior e até de outros estados, tal, que vinham fazer faculdade aqui. E quando eles iam embora para a terra deles, acabavam levando o nosso trabalho junto. E isso foi algo que nos divulgou demais. Olha, foi natural, então, essa divulgação. Foi espontânea. Foi muito espontânea. Foi, assim... Na verdade, teve uma força muito grande da pirataria na época. Na época em que... Hoje a pirataria tem outro contexto. Mas, na época, pirata era você ir comprar um CD falsificado. Uma imitação do original na rua. Então, isso aconteceu muito com a gente. Porque a gente quis realizar um sonho de ir para São Paulo e gravar o CD dos sonhos. O que é o CD dos sonhos? Eu lia muita ficha técnica de disco. Então, eu queria gravar com o cara que gravava o Zezé, o Chitão, o Daniel. Eu queria gravar com aqueles músicos, com aquele produtor. Então, encontramos um produtor que era o cara que gravava todo mundo. Pô, conseguimos contratar ele. A gente já estava ganhando uma graninha. Eu quero os mesmos músicos que fizeram o disco do Daniel. Beleza. Chamamos os mesmos caras. E fizemos o disco dos sonhos. Foi um fracasso. Foi um fracasso total. Aí, um amigo nosso me deu uma dica um dia. Ele falou... César, essa casa que a gente cantava, que era o Observatório, o nosso show começava 11 da noite. Sete horas já não entrava mais ninguém. Era briga na porta para entrar. Uma loucura. Um cara falou assim... César, vocês estão comendo mosca no negócio. As pessoas estão pagando para ver isso daqui. Vocês precisam registrar esse momento, porque esse momento vai passar. Ligamos para o metodutor em São Paulo e falamos... Cara, tem uma proposta. Vem para cá, nós vamos fazer assim com a nossa banda, do jeito que a gente faz na noite. Foi sucesso. Foi sucesso. Que incrível. Mais de um milhão de cópias. Que amigão. Um milhão de cópias. É um amigão. Era um cara bom observador, né? Porque ele nem era do meio artístico, era? Não, absolutamente. Ele nem frequentava os shows. Ele era um cara que trabalhava no financeiro. E um dia foi no show acompanhar a gente e deu essa dica. E deu essa dica. E mudou tudo, né? Mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Um milhão de cópias, hein? E já era época de pirataria, né? Então, é muita coisa. Já era época de internet. Mas a pirataria, de certa forma, a pirataria ajudava, né? Porque a pirataria levava vocês. A pessoa via aquele pirata e acabava comprando o original, né? Fazia o inverso. E não só isso, né? A pirataria ia muito longe e muito mais rápido. Com a mesma velocidade que ela te atrapalhava, ela também te divulgava. Te divulgava. E vocês estão fazendo isso tem quantos anos? Então, de carreira, vocês têm quanto tempo? A partir desse disco? De quando? Não. A partir desse disco, uns 15 anos. 14 anos. Mas de quando a gente começou nos bares, tem 18. A Zona Sul de Belo Horizonte é a Savassi? A Savassi ainda é a Zona Sul, mas onde eu estou falando hoje é Belvedere. Belvedere. Nossa, só tem casa bacana lá no Belvedere. Lá, exatamente. Só a nata. A chique é a beça, Belvedere. Muito chique. Estou aqui há 20 e poucos anos e não consegui morar lá ainda. É mesmo, né? E olha, fazendo esse sucesso todo, você imagina, hein? Eu fui uma vez lá, vi as casas que tem até heliporto. É um negócio chique. Isso. Né? Muito chique. É lá, é um bairro nobre, exatamente. É nobre mesmo. E ali é uma briga, é uma briga, assim, porque ali é exatamente a divisa de Belo Horizonte e Nova Lima. Nova Lima. É, então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu vou tal lugar do embriagado. Não, é Nova Lima lá. Não gosto tanto de falar. Mas Nova Lima também tem cada casa absurda, né? É maravilhoso, exatamente. Mas a região que eu moro você deve conhecer também, que é na Pampulha. Na Pampulha, claro que eu conheço. Eu morei em Belo Horizonte um pouquinho, mas eu conheci mais depois que eu morei adolescente. Quando eu voltei na idade adulta com amigos e tal, que eu fui conhecer Belvedere, Nova Lima, nos restaurantes de Nova Lima, né? O meu restaurante favorito, que parece que fechou na pandemia, que era o favorito. Favorito, maravilhoso. Favorito, eu disse que fechou o favorito. Vê se pode. Mas quando você voltar, eu quero te ciceronear aqui. Aí você vai ter uma experiência gastronômica incrível. Muito bom. Vamos nos divertir. Falar nisso em Belo Horizonte tem coisas incríveis. Esse mercado municipal é um primor também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu viajei muito pelo mundo afora. E os dois mercados mais interessantes que eu vi na vida foi o de Lisboa e o de Belo Horizonte. Olha só. Tá vendo? Incrível mesmo. Aí vocês ganharam o mundo e vocês estão juntos. Você e o Fabiano nunca brigam? De vez em quando a gente briga. Mas por coisas assim de trabalho ou de algum outro negócio que a gente tenha junto. Por divergências de ideias. Mas a nossa briga, ela sempre tem um momento de começar e de acabar. A gente nunca leva aquilo adiante. Principalmente o Fabiano, ele é muito mais maduro que eu nesse sentido. Ele consegue ter um quebra-pau comigo aqui. E acabou aquele assunto e encerrou. É tapir nas costas. Vamos comer alguma coisa. Vamos contar piada. Então, a gente nunca levou. Meu pai sempre ensinou a gente dessa forma, sabe? Seu pai foi decisivo, né? Na vida de vocês. Com certeza. Porque a gente, quando era criança, às vezes a gente queria brincar. Chegava na visita, a gente queria ir pra rua. Queria brincar, fazer as coisas. E meu pai queria que a gente se apresentasse. A gente, às vezes, fazia aquilo sem vontade. Mas hoje eu tô vendo que foi a faculdade que ele não pôde nos dar, né? Porque a maior decepção do meu pai, a maior tristeza que meu pai teve na vida, assim, foi a gente não ter estudado. Nenhum dos três. Só o Fábio. O Fábio estudou. Mas eu e o Fabiano não estudamos. Então, ele era muito triste com isso. Mas, de certa forma, ele nos deu uma faculdade também que dificilmente a gente teria outra carreira pra ser tão bem sucedido, digo assim, financeiramente e tal, do que essa que ele deixou pra gente de artista. É, ele deu uma faculdade da vida, né? Exatamente. E o Fábio estudou o quê? O Fábio estudou teologia. Ah, é? Por isso que ele é um pastor amador. É, isso. Amador que fala, não. Voluntário, né? É, ele é voluntário. Porque ele não tem nenhum lucro. Ele não recebe nada por isso. Ele só cuida de pessoas mesmo. E ele cuida de vocês também? Cuida da gente. Vocês exigem muitos cuidados? Como é que é? Teve um momento que ele cuidou muito. Muito. Principalmente de mim. Em que foi um momento, assim, do estouro. Em que a gente, querendo ou não, nós, seres humanos, nós somos sempre estentados àquilo que é errado. E é também, de repente, enxergar as coisas de uma outra forma. Então, quando você subia num palco, você era totalmente anônimo. De repente, você sobe num palco com 70 mil pessoas pagando para te ver. Você desce de outro jeito. E ele era aquele cara que pegava no colarinho, dava um tapinho na cara, dava, calma, abaixa a bola, não é nada disso. Isso é passageiro. Então, isso aí foi fundamental para que a gente não tivesse alguns tropeços. Olha, como ele, de certa forma, ele seguiu o trabalho do seu pai, né? É, exatamente. Exatamente. E você era sempre o mais afoito do que o Fabiano? O Fabiano mais centrado, é isso? O Fabiano é mais calmo. Ele é explosivo. Eu não sou explosivo. Eu guardo tudo e fico meio assim, sabe? O Fabiano é aquele cara que explode 30 segundos e fica calmo o resto do tempo. Ah, ele bota para fora mesmo. É. E você fez aquele programa do Fantástico, de emagrecer, não fez? Fiz. Medida certa. Medida certa. E como é que você lidou com aquilo? Porque aquilo é uma exposição que não é a exposição de cantar, né? É a exposição da vida pessoal, da coisa mais íntima, né? É. Foi muito difícil, porque aquele Medida Certa em especial era uma competição. Então, era um jogo. E eu estava ali jogando com pessoas. Eu estava, por exemplo, competindo com o Fábio Porchat, que era 60 quilos mais leve que eu. Então... E eu tinha um outro agravante também. Eu era o único que viajava muito. Então, eu fazia quatro shows por semana. Então, eu chegava no Rio de Janeiro, domingo, quatro, cinco horas da manhã. Oito da manhã, eu estava com o Marçatalha correndo na praia. Mas, para mim, foi uma experiência incrível. Eu aprendi muito. Eu criei muito carinho pelas pessoas, pela produção. E eu aprendi muito. Eu emagreci, né? Eu emagreci 24 quilos. E depois engordou ou não? Engordei. Eu engordei esses 24 quilos. Depois, eu emagreci 30, engordei de novo. Depois, eu emagreci 26, engordei de novo. Então, eu já cheguei à conclusão que dieta radical, a curto, para emagrecer muito rápido, eu não consigo segurar a onda depois. Acho que ninguém consegue, né? É. No meu caso, eu já entendi que não. Porque foram três vezes, assim, que não deu certo. Mas você perdeu muito peso, né? Que adianta que você peça aquela de proteína? Quando eu estava lá, não fiz a de proteína. Mas quando eu estava na medida certa, não. A dieta lá... Espera aí que está travando. Ah, não. Não acredito que vai travar. Aí, destravou, destravou. Opa, destravou. A dieta lá... Você sumiu aqui para mim. A dieta lá na medida. Hein? Eu sumi para você? Vamos ver. Voltou? A sua imagem está travada para mim. Eu não estou te ouvindo. Pois é. A sua estava. Agora soltou, travou. Você não quer... Você topa dar uma saidinha e voltar? Oi? Destravou? Não. Não acredito nisso. E aí, agora acho que deu. Destravou? Destravou. Oba. Que bom. Me diz uma... A gente perdeu umas 300 pessoas nessa travadinha. Me conta aí. Você, Renato, você estava falando da medida certa? Da dieta na medida certa? Da dieta na medida certa? Não foi dieta da proteína. Foi realmente a reeducação alimentar. O Mars Atalha era muito ligado nisso, sabe? Que a gente comesse corretamente. Mas depois eu fiz outras dietas totalmente restritivas. Dieta é um inferno, né? O inferno da minha vida é esse. Não. Eu defino dieta com uma frase assim. Dieta, para mim, é um negócio que você faz e fica doido para acabar para você voltar a comer o que você comia antes. É mesmo. O pior que é. Então, tem que ser a reeducação alimentar. Mas quem vai conseguir se reeducar, né? É tão... É muito difícil. É difícil. Você cozinha? Cozinha um básico. Me viro. Já morei sozinho, então aprendi. Se vira, né? É o popular se vira, né? Exatamente. Como é que vocês, indo para o campo da música, como é que vocês selecionam o repertório, por exemplo, para gravar e para o show? Bom, esse repertório veio sendo criado desde que a gente começou a cantar. Então, vieram aparecendo músicas, viemos buscando com compositores, parceiros. E sempre aquelas músicas que fazem mais sucesso vão ficando no show, né? E aí você começa a colocar algumas releituras também. A gente gosta muito de colocar no nosso show músicas dos artistas que são referência para a gente. E esse repertório vem acontecendo dessa forma. Está sempre mudando, mas é uma base que é desde o começo. E quais foram as músicas que vocês colocaram desde o começo? Qual é a música mais antiga que vocês cantam até hoje? Vocês cantavam lá no barzinho, no barzinho. Evidências, né? Evidências. Evidências é um clássico mesmo, né? Não tem jeito. É um hino, né? Não tem jeito. Não tem como não cantar. E assim, não tem como. Eu já tentei, eu até admiro artistas que vão para o palco e lançam um show inteiro autoral, sabe? Coisa inédita. Para a gente é muito difícil, porque o perfil do nosso público, eles querem ouvir aquilo que eles já sabem que vai tocar o coração. Então é muito difícil tirar essas músicas. Então a gente canta, a gente canta a música do Trio Para da Dura, a gente canta a música do Mato Grosso Matias, do Tião Carreira e Pardinho. São coisas que estão no nosso repertório, além das nossas. E você compõe o Fabiano também? O Fabiano menos, eu escrevo mais. Você escreve a letra, é música ou só a letra? Ou só a música? Geralmente, a letra e a música, eu vou fazendo junto. E independe, assim, do seu momento pessoal? Ou tem a ver com o seu momento pessoal? Não, não tem. Porque, assim, eu não acho que eu sou um poeta. Eu sou um construtor de música. Sabe? Eu tenho uso técnicas. Assim, eu não dependo de inspiração, de vir em algo. Eu acredito que o dom, o dom eu tenho. Deus me deu. Mas eu não dependo de que algo aconteça, de vir em uma inspiração. O meu dom, esse sim é fruto de uma emanação maior. Mas aquilo que eu construo é fruto de técnica, de escrever, de ir no caderno todo dia, rabiscar, voltar, fazer de novo, der errado, tenta de novo. Pega um tema que está acontecendo, algo que está rolando, uma gíria que a galera está falando, e vai fazendo essa jogada na música. Então, eu vou construindo uma historinha ali. E você trabalha todo dia, como se fosse um trabalho convencional. Todo dia você escreve. Deveria ser assim, mas não tem efeito assim, não. Essa pandemia eu estou bem devagar. Essa pandemia bagunçou geral, né? Geral. É, assim, teve um lado bom, porque há 15 anos eu não passava uma semana inteira em casa. Então, agora eu estou passando. E o que você achou da sua casa? Gostou dela? Adorei. Estou conhecendo a minha casa agora. Mas o pior foi que começou a pandemia, eu comecei a reformar a minha casa. Aí eu estou morando, eu vim para a casa da minha mãe, que nós somos todos vizinhos no mesmo condomínio. E minha casa está de pé no quarto, toda quebrada, reformando. E continuou sendo reformada na pandemia ou teve que parar? Não, no primeiro mês da pandemia precisou parar. Foi um decreto municipal. Mas depois autorizaram esse tipo de serviço e continuou. E vocês moram no mesmo condomínio? Você, sua mãe, Fabiano, o Fábio, todo mundo? Todo mundo, todo mundo. Que legal isso, né, cara? Todo mundo, é. Porque vocês continuaram a história da proximidade da família, né? É, exatamente, né? A casa da minha mãe acaba que virou-se um ponto de encontro. E a gente se vê praticamente todos os dias. E aí, na pandemia, você teve companhia também, né? Exatamente. É, porque foi bom, porque minha filha também está numa idade muito gostosa. É de dois anos agora. Aí passa o dia inteiro junto com a mãe, junto com a avó. E você gostou, né? Você pode ser mais pai também nessa pandemia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. É aprendendo um pouquinho todo dia. É, o meu filho também gostou dessa pandemia nesse sentido. Ele ficou mais perto da filha dele. Ele também está, né, com a bebezinha. É, está curtindo mais, né? Porque fica mais tempo. Com certeza. Está mais dedicado. É, a gente aprende. E aí, sua filha chama como? Você só tem uma? Só tem uma. Ela chama Maite. Maite. E você brinca com ela? Você se diverte? Sim, sim. Ela está numa fase agora que ela está gostando muito. Ela está gostando muito de historinhas, de ouvir histórias. Porque é inventando histórias para ela. Mas está naquela fase dela já ter um pouquinho de opinião também, sabe? Por exemplo, nós vamos sair hoje. Para onde a gente vai? Não, nós vamos para o Aras. Ela não quer ir para outro lugar. Ela dá um trabalho. Às vezes, quer sair no carro e não quer sentar na cadeirinha, sabe? Ela está naquela fase de ter opinião, assim. Mas ela, no geral, dá muito pouco trabalho. Mas as crianças hoje têm mais opinião do que as outras gerações, né? A geração do pai, da mãe, da avó. A gente obedecia mais, né? Exatamente. Sem contar hoje nesse bendito iPad também, né? Que eles são alucinados com isso. São doidos por isso, né? Mas tem razão, a gente também é, né? A gente também é, né? A gente não era porque não tinha nessa época, né? Não tinha, mas agora a gente gosta do brinquedinho que nem eles. É verdade. O Fabiano também tem filhos? O Fabiano também tem uma filha. Ela tem seis anos, a Júlia. Então é bom, porque está todo mundo junto o tempo todo, né? É, exatamente. Estavam todos aqui até agora há pouco. Os filhos do Fábio também, que são dois. Então estavam todos aqui até agora há pouco. E você canta em casa? Como é que você se comporta? Só canta em show? Como é que é isso? Leda, quando estava rolando o show, principalmente nos últimos oito anos, para mim foi muito difícil. Eu passei por um processo de depressão muito profundo. É mesmo? Então, para mim, ficou meio que um fardo, sabe? Então, quando eu chegava em casa, eu não queria muito saber de música. Eu gostava, assim, de ouvir, mas não executar, pegar violão, estudar. Isso foi um negócio que eu perdi muito o hábito por causa disso. Aí, quando aconteceu a pandemia, eu dei uma desligada geral da coisa da música, assim. Porque a gente trabalhava muito. A gente viajava, eu ficava em quatro hotéis por semana. Era cada dia uma cidade. E show, show, show. Todo dia é show. Não havia, não existia para a gente. Essa semana não tem show. Nós tínhamos show todas as semanas. Então, nessa pandemia, eu dei uma desligada. Aí, agora que eu estabilizei um pouco, comecei a fazer outras coisas. Comecei a ouvir outros tipos de música. Escuto, no meu carro, uma rádio que não é sertaneja. Para poder, a cabeça, abrir um leque, né? Para abrir novas ideias. Estudar piano, que é um instrumento que eu não domino, que eu sempre estive em casa, mas não tenho conhecimento. Então, estou levando assim. Ah, você toca violão, então. Você compõe no violão? É, o meu instrumento mesmo é a viola caipira, mas eu gosto, uso violão, muito. E o piano, sempre teve na sua casa um piano? Sempre, sempre teve. E eu nunca, e até hoje eu não sei tocar. E quem toca? Aí, agora, coincidentemente, ninguém. As crianças fazem aula. As crianças. Mas, agora, na pandemia, eu ganhei um curso de um amigo de presente e comecei a praticar. Porque o piano é um instrumento muito bom, porque você vê as notas, né? O violão, você não vê. O acordeon, você não vê. O piano, você olha e vê as notas dele. Você estudou músico ou é tudo intuição? Comecei como autodidato. Depois, estudei um pouquinho. Mas, estudei o básico, assim, para gravar. Então, esse foi um processo que começou há, mais ou menos, dez anos atrás. Depois de uns dois anos que eu estava com ela, eu consegui identificar o que era. E aí, comecei a fazer alguns tratamentos, né? Primeiro tratamento foi na igreja. Um amigo meu, pastor, me levou para um lugar. E lá nesse lugar, onde eu estava sendo tratado, eu fui atendido por eles. E eles me disseram que deveriam procurar um psiquiatra. E eu procurei um psiquiatra. Eu estava atendido com ele por muito tempo. Depois, fiz seis anos de análise com o doutor Guilherme Torres, que me ajudou muito. E agora eu estou passando por um processo de coach com uma mulher que se chama Kenya Sheiby, que tem me mostrado novos horizontes. E foi onde eu, mais ou menos, entendi que eu consigo, de fato, ter uma cura 100% disso. Então, quando eu vejo hoje uma pessoa em depressão, eu sempre tento encorajá-la a pedir ajuda para quem possa, de fato, ajudar. Porque isso é muito importante. Muitas pessoas chegam ao estado do narcisismo. O que é o estado do narcisismo? Às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela se suicida. Ela se suicida. E você olha a pele e fala, pô, será que se a pessoa que se matou, ela não se preocupou com os filhos? Ou não se preocupou com a esposa? Não, porque esse estado do narcisismo, nada é mais importante para ela do que a própria dor. Que loucura isso, né? Por isso que eu digo que é muito importante ter força para levantar a mão e pedir ajuda. Agora, eu estou olhando por esse lado, é verdade. A dor dela é maior do que tudo, né? Para ela, é. Nada mais importante. Eles falam, os médicos que a gente entrevista, eu tenho uma estrada grande aí de entrevista, fala-se que a depressão é uma desordem química, né? Também. Então, é preciso tomar os remédios, né? Também, medicamento foi algo que me ajudou muito e me ajuda até hoje. No começo, eu fui um pouco... Eu não tinha esse conhecimento. Então, meio que você pensa, pô, sabe o que você está achando que eu sou louco, não sei o quê? Medicamento é fundamental equilibrar a química do corpo. Você mesmo tinha um certo preconceito contra o remédio, né? Claro, tinha sim. E quem ajudou? O psiquiatra te ajudou a derrubar esse preconceito? Então, quem me ajudou a derrubar o preconceito foi um pastor. Um desses que me ajudou, sabe? Ele que me explicou que, às vezes, principalmente, quem está muito mais próximo da igreja, leva as coisas muito para o mundo espiritual, né? E ele explicou que as coisas não são assim. Há coisas que são da medicina, que são os que é ciência e que eu deveria tomar os remédios, que eu deveria ser medicado. Ali eu pude abrir um pouco mais, assim, a ideia para isso e comecei a tomar remédio. Fui ajustando. Tomei vários. Até que eu ajustei um que me deixou mais equilibrado, melhorou minha forma de pensar. Eu não fico mais fixo pensando uma mesma coisa o tempo todo. Enfim, é algo que, depois desse procedimento de coaching que eu estou passando, eu tenho muita esperança de conseguir ficar livre. Vai conseguir. Que pastor era de qual igreja? Igreja Batista. Igreja Batista. É uma igreja mais tradicional também, né? Exatamente. Engraçado, porque... Antes da minha crise acontecer, de eu surtar mesmo, 100% de eu chegar no ápice, ele me deu um livro do doutor Augusto Cury, que chama O Vendedor de Sonhos. E esse livro também foi fundamental para mim. E ele nem imaginava que eu fosse passar por esse processo de depressão e tal. E até hoje eu leio O Augusto Cury e me ajuda muito. Você lembra o título desse primeiro livro que você leu dele? Esse era O Vendedor de Sonhos ou Chamado? Vendedor de Sonhos. Mou de vontade de entrevistar o Augusto Cury. Ainda não consegui. Mas ele é um cara interessante. É um amigo querido, viu? Eu vou fazer essa ponte para você. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ah, que maravilha! E você conhece ele. Olha que legal. Sim. Agora nos tornamos amigos. E você acha que tudo isso te ajudou? E admitir a doença talvez seja o ponto mais importante. Admitir que você está doendo. Você saber que você está doente. Muitas vezes a gente fica num processo de negação. Porque não é uma coisa assim... Apesar de ter a química e tal, os remédios, não é uma coisa física. Eu estou com dor no braço, estou com dor. Então você fica naquela negação. Às vezes precisa de uma pessoa de fora. Eu mesmo, uma pessoa de fora, me falou que eu estava em depressão profunda. Eu mesmo não tinha detectado. Que loucura isso, não é? A cabeça é uma coisa muito... Agora, durante essa pandemia, eles falam que a ansiedade e o medo, a síndrome do pânico, várias doenças cresceram muito. Sim, com certeza. Por conta da pandemia. Às vezes nem cresceram, não é, Leda? Nem surgiram. Às vezes já existiam e as pessoas passaram a perceber. Passaram a perceber. Parou a correria, parou, centralizou todo mundo em casa. Eu acho que foi um lado bom da pandemia. Eu e meu irmão, a gente trabalhava demais. Não via família, não via filho crescer. E a gente pensava que não tinha como parar aquilo. De repente, estamos parados. Estamos sobrevivendo. E vocês fizeram live durante esse tempo? Fizemos já. Fizemos umas quatro ou cinco lives. E tem mais algumas. E vão fazer mais? Vamos fazer mais. Porque vai demorar ainda poder voltar para os shows. Ainda mais no caso de vocês, que são shows de grandes proporções. Público e morre. Exatamente. Eu acho muito difícil as coisas voltarem a ser como eram antes. Então, nós estamos buscando outras saídas, outros caminhos, e não só por causa da gente. porque eu e o Fabiano, nós somos só a ponta do negócio. Então, se a gente precisar ficar parado esse ano, a gente consegue. Talvez, se precisar ficar parado o próximo ano, a gente consiga. Só que tem uma galera que trabalha com a gente no show business, que eles dependem que o show aconteça. A gente vive de cachê. Nossa equipe, a gente viajava em mais ou menos 30 pessoas. Viajando juntos. Nossa! Quando chegava na cidade, tinha pelo menos mais 30 local para trabalhar. Segurança, pessoal de assistência de palco e tal. Então, essa galera tem sido muito pesada para elas. Então, a gente tem feito um movimento muito bacana para, pelo menos, elas terem o básico, sabe? Como é que é esse movimento? Aqui em Belo Horizonte, foi batizado de Turma da Graxa. E eles próprios se denominam como a galera da graxa, sabe? Então, há as pessoas chaves que monitoram quem trabalha em evento e vão criando uma planilha de, fulano, ciclano, está passando necessidade, está faltando até comida e vai dando esse socorro. Vai dando esse socorro. Pô, o cara está sem energia, vai dando socorro. O cara está sem água, vai dando socorro. Vai socorrendo. Isso, graças a Deus, estamos conseguindo fazer. Além da arrecadação de alimento e outras coisas. Nós já arrecadamos quase 200 toneladas de alimento nas nossas lives. Caramba! Já arrecadamos mais de 500 mil reais em espécie para doação. Então, são números expressivos para nós, que não somos tão grandes. Nossa, muitos expressivos. Então, a gente tem feito isso nesse momento. Tentado dar esse suporte para essa turma. Porque os nossos funcionários, a gente consegue ir segurando por um tempo. Mas a gente não sabe até quando, se o show não voltar, nós vamos conseguir. Mas esse básico de alimentação, alimentação, água, luz, isso a gente tem que segurar da onda. E vocês têm muitos funcionários? Tudo é muito grande no universo de ação. Nós temos mais ou menos em torno de umas 48 pessoas. É muita gente. É muita gente. Porque tem escritório, tem divulgação, tem pessoal da parte de internet, banda, equipe, tudo mais. Meu Deus. Motorista. E como é que vai ser isso? Isso é uma grande questão. É uma grande questão que precisa ser ponderada também. É, precisa se arranjar uma solução. Algumas pessoas estão começando a fazer umas experiências. A experiência do drive-in, que era da minha geração. Quando eu fui para o Rio, jovem e tal, tinha o drive-in da Lagoa. Era muito legal. E agora eu soube que estão fazendo em Porto Alegre com sucesso e com ingressos diferenciados, preços diferenciados para a posição dos carros e tal. Então, não estou falando que essa é a única saída, mas é uma hipótese. É uma hipótese. Tem que se inventar coisas para poder trabalhar. Exatamente. Nós já temos dois drive-ins marcados. Ainda é meio a título de experiência, porque você veja bem, que antes você ia em qualquer cidade do interior zinho do Brasil, Minas Gerais tem 856 municípios. Você tem ideia. Todo dia tem festa em algum lugar. Qualquer cidadezinha que a gente ia fazer uma festa era no mínimo 10 mil pessoas. Aí, quando você vai fazer um drive-in, você vai colocar ali 50, 60 carros. Então, essa conta fechar é muito difícil. Até porque o cara pega o carro, paga lá um valor que não pode ser tão barato, infelizmente, não é barato, vai, ele quer ver um espetáculo. Você vai ter que proporcionar um espetáculo para ele. É, aí tem o cenário, aí tem o pessoal do palco. Isso, claro. Tem tudo. É um show. O custo continua muito parecido com o custo do show. Exatamente. Mas tem que botar a cabeça para funcionar, para achar o caminho. É, claro. Nós vamos achar. Eu estou muito otimista. Nós vamos conseguir achar. Vamos conseguir achar, porque é uma indústria enorme, muita gente trabalhando. Muita gente. E fora que a gente também precisa da música. A música é um elemento para a gente viver e sobreviver, graças a ela. É verdade. Não é só para o cantor ou para o compositor, é para o público. Você vê bem, a gente que vive na capital tem bastante entretenimento. Todos os dias tem um show, tem um teatro, mas quando a gente ia naquele interiorzinho do Brasil, você chegava lá, a pessoa passava o ano inteiro esperando a festa da cidade dela. Bom, em julho tem a festa do milho, em tal lugar vai ter a festa tal, a festa junina. Essas pessoas do interior não têm tanto acesso. Então, para elas, isso está encerrado por enquanto. Então, eu acredito que vai fazer muita falta e que a arte é fundamental. A vida não teria graça sem arte. Claro. E eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, porque todo mundo assistiu série, todo mundo leu livro, todo mundo ouviu música. Ninguém sobreviveria sem a cultura, essa que é a verdade. É verdade. Foi muito óbvio, mas tem que achar uma saída, tem que ter uma saída porque é um mercado grande e é uma alegria para as pessoas. Com certeza. Mas acho que devagar, com métodos diferentes, as coisas vão voltando. Vão voltando. Não é rápido, mas vai acontecer. Vai acontecer. César, eu adorei conversar com você. Muito obrigada. Foi um prazer. pela gentileza, por perder, por gastar o seu tempo comigo aqui. Não é gastar, isso é um investimento, isso é um tempo em aprendizado. Agradeço muito. Agradeço pelas vezes que você nos recebeu no seu programa. Você é sempre muito carinhosa, gentil. Muito obrigado, de coração. Mandar um beijo para a Sabrina, que ela me ligou para fazer a ponte. Sabrina fez essa ponte. Fez a ponte. Estou sempre à disposição aqui. Quando vier a BH, o Circuito Gastronômico, eu faço questão que esteja comigo. Está fechado. Primeira vez que eu for a BH, eu te aviso. Muito obrigado, Sérgio. Um abração para essa família bonita. Muito obrigada pela atenção. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, querido. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.